Alfredo, mas a gente fala agora de um acidente que aconteceu ontem, um acidente gravíssimo. Isso mesmo, Ana. Ontem à noite, um ônibus de uma empresa de turismo de Três Lagoas, com passageiros que fretaram esse ônibus para ir até a capital paulista, acabaram aí tendo uma noite de terror. Felizmente, não tivemos vítimas graves e nem fatais, apenas o susto e ferimentos leves. O ônibus retornava para Três Lagoas quando acabou colidindo na traseira de um caminhão carregado de frutas. Após o acidente, a empresa que gere a rodovia e também a Polícia Militar Rodoviária Estadual do Estado de São Paulo foram para o local, prestaram apoio ao motorista do ônibus e aos passageiros e devido nenhum ter ferimento grave, foram ali levados apenas para as unidades básicas de saúde para poder passar por exames médicos e, felizmente, liberadas posteriormente. Tentei entrar em contato com a empresa, Ana, mas devido ao horário, não havia ninguém ali que pudesse atender e logo em seguida nas redes sociais foi emitida uma nota pela empresa. Empresa essa que informou que o acidente teria ocorrido ontem em uma estrada do interior paulista. Esse veículo estaria retornando para Três Lagoas e, apesar do susto, não teria nenhum ferido gravemente, apenas danos materiais e ferimentos leves durante esse acidente registrado ontem. Felizmente, apenas o susto, nada mais grave. Agora fica aí a empresa buscar esses passageiros com outro ônibus para que os mesmos voltem para Três Lagoas, Ana. E a gente vai tentar levantar informação se todos esses passageiros eram de Três Lagoas, se havia passageiros da região também e como se procedeu, se esse veículo estava parado na rodovia ou estava ali com algum problema ou se a visibilidade do motorista do ônibus teria sido comprometida porque o Estado de São Paulo também vem sofrendo com queimadas e vários trechos de rodovia tiveram aí a visão comprometida dos usuários da rodovia por conta do nível de fumaça estar em excesso e, assim, prejudicar vários motoristas que pegavam estrada no período de ontem, Ana.